E se eu já errei, o que encobre as suas transgressões jamais prosperar, mas o que as conversa e deixa alcançar misericórdia. Provérbio 28.3 O ideal é não fazer coisa errada, mas sempre recomendamos à pessoa que se já cometeram algum erro, que devem reparar o mais rápido possível. Já vimos casos em que profissionais que erraram, mas não ficaram esperando que o chefe descobrisse o problema. Mas foram dar e contaram o que tinha ocorrido. Essa atitude pensou a favor deles, agariando confiança e até evitando que fossem demitidos. Os chefes sabem que todo mundo erra, mas que deodade e sinceridade são qualidades raras. Da próxima vez que fechar alguns, é um cósmico importante, lembre-se dos ensinamentos de Solomon sobre o usador do seu nome. E você terá o nome para saber como e por como se portar. Evite a ilusão de ganhar dinheiro fácil. Jamais engane os outros. Quem faz esse tipo de coisas, em geral, só faz mal por o tempo porque o tempo é o senhor da verdade. Entre os homens honrados, a palavra é o que basta. Quando você chega a ter esse grau de credibilidade com a sua palavra, valendo tanto ou mais do que um documento assinado. Seu caminho profissional está privado. Existe um grau de confiança que dispensa documento e assinatura. É bom negociar com os cavadeiros. Na verdade, se a pessoa é honesta, assinar o contrato e mera formalidade, mas quando ela não é confiável, nem mesmo o contrato garante muita coisa. De qualquer forma, o acerto é colocar os dados do papel. Não deixe de fazer isso, e sempre que possível. O papel serve para lembrar o que foi tratado e o que permite que a família saiba o que tinha sido acertado. Caso alguma das páginas venha a falecer. O bom nome exige honestidade demais, mas não é construído apenas com elas. Existe capricho, seriedade e zeto profissional. Cuide do seu nome, cumpra com as suas palavras. Não fale coisa sem pensar ou sobre as pessoas que não têm conhecimento. Imagine, nem um professor que começa a ensinar coisas erradas, sem pesquisa nem critério. Ele está destruindo seu maior patrimônio. Seu nome exige uma vigidagem constante. Por outro lado, quando a pessoa envolve uma rotina, se comporta de tal forma, a zero a pureza e a da pureza, isso virá um hábito, construtor de sucesso. Construtor de sucesso. Funciona para quem é emprestado, para quem é dono de uma empresa e para quem é profissional liberal. São precisos 20 anos para construir uma reputação e cinco minutos para perder. Se você pensasse nisso, fará as coisas de forma diferente. Morrem. Vamos fazer. Você percebeu que é a... Como é que diz? O bom nome. Você tem o bom nome. Onde você... Você diz, só parava, eu parava que conta. Se não for assim, nem adianta o contrato assinado. Você tem o bom nome. 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 Obrigado.